Hoje a pretensão é gravar mais um vlog pra vocês, pra quem conhece e acompanha o canal sabe que o principal conteúdo que eu lanço aqui é conteúdo relacionado a carros, mas eu venho diversificando isso e tenho lançado alguns vídeos relacionados a atividades que eu exerço no meu dia a dia. E hoje vai ser um vídeo relacionado a armamento. O primeiro vídeo que eu gravei falando sobre armamento, que eu vou deixar aqui em cima, foi relacionado a escolha da arma. Eu tive uma conversa bastante interessante com os vendedores da loja Senhora das Armas, que inclusive pode ajudar você que eventualmente esteja sendo inserido agora ao mundo das armas, como eu estou sendo, não sou nenhum expert, na realidade estamos aprendendo juntos, na medida inclusive que vocês foram comentando ali no primeiro vídeo, foi agregando bastante conhecimento pra mim e eu peço que se possível você dê seu comentário, sua sugestão aí embaixo também pra continuar ajudando, certo? Pois bem, a pistola que eu escolhi, pra quem acompanhou o primeiro vídeo já sabe que foi calibre 9mm, foi o modelo TS9 da Taurus. É claro que a conversa que eu tive com os vendedores naquele primeiro vídeo que eu gravei, falando sobre pistolas, falando sobre armamento, foi bastante interessante, abriu bastante minha mente, porque vocês devem ter percebido que eu tinha um objetivo inicial de comprar uma pistola mais compacta, uma pistola menorzinha, enfim, mas também não era minha pretensão de andar velado, de andar com armamento, até porque, pra quem tá chegando agora, eu tirei a posse de arma, que me permite ficar com armamento dentro da minha casa, pra minha defesa pessoal, e a legislação permite atirar uma vez por mês, até pra manter em dia ali a prática com armamento. Mas vamos lá, as conversas que eu tive com os vendedores naquele dia foram bastante interessantes, acabaram esclarecendo alguns pontos, mas eu tenho amigos que praticam tiro esportivo, que me ajudaram bastante nesse momento de escolha de arma, e eu acabei optando pela TS9. deixar aí de tá brincando dentro de casa somente com a Airsoft, e eu fico bastante admirado com a semelhança que as Airsoft tem, né, com as armas reais, mas a pistola que eu comprei foi essa, TS9, 9mm, e eu já fiz o tiro prático com esse armamento, pra que vocês observem aí na prática, é claro que não foi tanto conteúdo, porque no dia que eu gravei, já tava cipondo o sol, não tinha tanta luminosidade, mas consegui registrar algum conteúdo aí pra vocês, espero que vocês observem, e se tiver qualquer acréscimo relacionado ao conteúdo, manda nos comentários, porque de certa forma esse canal aqui tá aberto pra diálogo, eu tento responder todo mundo, e é claro que a participação de vocês é bastante interessante, até pro meu conhecimento, e repito, eu sou iniciante no mundo do armamento, mas eu sou, acima de tudo, entusiasta, e é bastante interessante também, agradeço a presença de cada um de vocês, o canal só cresce com a presença de vocês, e é por isso que eu costumo dizer no início dos meus vídeos, que esse canal aqui é nosso, então muito obrigado pela presença, e acompanha aí o conteúdo do Tiro na Prática, valeu? Galerinha, pra quem tem posse de arma, pra você praticar o tiro mensal, você tem que estar munido da guia de trânsito, e do certificado de registro do seu armamento, certo? E diferente do CR, você não pode andar com ele municiado e em pronto emprego, você tem que andar com ele desmuniciado, e tem que andar em um local que não seja de fácil acesso dentro do carro. Bom, eu sou um crítico a isso, porque da mesma forma que quem tem o CR se expõe no transporte, quem tem a posse pra praticar também vai se expor, então acho que isso poderia ser um reformado aí pra gente, ter uma melhor igualdade pra quem pretende praticar tiro. Então, já que eu tenho a maletinha que veio na TS-9, eu vou levar junto comigo, porque não tem cabimento, eu vou levar em outro canto, é até muito mais confortável, e agora acompanha aí o Tiro na Prática, valeu? Galerinha, eu tô abrindo esse parênteses aqui pra dizer o seguinte, no dia que eu testei a TS-9 na Prática, ela deu pane de alimentação, o que é que aconteceu? Logo nos primeiros disparos, nos disparos da inauguração, o primeiro disparo foi ok, o segundo disparo foi ok, no terceiro ela terminou aberta, a munição teve falha ao ser alimentada. O que é que aconteceu? Obviamente que eu fui com alguns amigos, que tinham um pouco mais de experiência, ou melhor, que tinham experiência, né? Porque eu tô sendo inserido agora nesse mundo de armamento, inclusive eu considero uma pessoa que tem experiência aquela pessoa que mantém a Prática de Tiro por regularidade, certo? Então eu fui com alguns amigos que tinham um pouco mais de experiência, meu pai também que tinha um pouco mais de experiência, e eles puderam identificar que o problema tava numa peça chamada Atirador. O que é que tava acontecendo? A minha mão, ela não é confortável no Backstrap que vem o original do armamento, que é esse aqui, essa pecinha aqui de trás, certo? Ela é chamada de Backstrap. E eu vou mostrar pra vocês aqui os Backstrap que vem na própria maleta da Taurus. Então eu troquei essa parte aqui de trás por uma parte maior. Vou mostrar aqui pra vocês os tamanhos. E aí minha mão coube um pouco melhor. Vou até mostrar pra vocês aqui também qual foi o Backstrap que eu coloquei pra ficar um pouco mais confortável. Foi esse aqui, ó. Então ficou um pouquinho maior. Minha mão, que meu dedo acaba ficando um pouco mais extenso, sobra muito dedo, se você observar, ela não consegue encaixar direito da forma que deveria, certo? Então o polegar, eu tento colocar o máximo na parte frontal, isso acabava dificultando. Quando eu engordei aqui a empunhadura, a minha empunhadura ficou de forma correta. Então impedia que ela tivesse falha na alimentação. Vou deixar aí com vocês um pedaço do trecho onde demonstra aí que houve falha na alimentação e que isso foi sanado, obviamente, com a melhor empunhadura. Foi inclusive um toque de um amigo que estava presente lá no momento. Acompanha o trecho. Galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Muita gente estava perguntando Hugo, grava como é que foi o tiro na prática, grava qual foi o teu feedback, qual foi o armamento que tu escolhesse. Então está aí a resposta para vocês. Pretendo trazer muito mais conteúdo no canal sobre armamento, sobre tiro, demonstrar como desenvolve a TS9, no tiro na prática em determinados objetos. Eu acho bastante interessante esse tipo de conteúdo. E trazer conteúdo para vocês que se interessam por armamento. E se você também se interessa por carro, eu convido-lhe a fazer parte do canal, fazer parte dessa família aí, porque é como eu costumo dizer, novamente, o canal aqui é nosso. Sempre que preciso, participe, tire dúvida em se tratando de armamento, que é um tema que eu estou sendo inserido agora. Manda nos comentários se você tem alguma créscima a fazer, que isso é bastante importante, não só para mim, mas para quem chega buscando informações, vai lá nos comentários, vê que você está trazendo informações com base na sua experiência. Isso é bastante interessante também. Então, muito obrigado pela presença. Se de alguma forma o conteúdo foi interessante para vocês, se você gostou de alguma forma, a mínima que seja, compartilhe esse conteúdo com seu amigo que está sendo inserido agora no mundo do armamento e se inscreve no canal que essa é a única forma de quem sabe a gente estar junto no próximo vídeo. Valeu? Tamo junto. Braço forte, meu amigo. Tchau.